Como é que é meus amigos aqui com vocês é Roberto Alves Boica sejam todos muito bem vindos a um novo episódio de FIFA 22 modo carreira com o nosso Boica. Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa espero que esteja tudo bem com a vossa família e já sabem como é que é né estou só aqui a ajeitar o Micro Phonics ao mais alto nível porque eu portivo a gravar Aerotrack Simulator porque este monitor é de FIFA e aquele é de Aerotrack porque este está só para a Playstation 5. Já sabem como é que é meus amigos é rebentar com o like, subscrever o canal são seus subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Por isso vamos então dar início aqui a um novo episódio de FIFA 22 modo carreira com o nosso Boica. No episódio passado tivemos Porto Timonense se não tenho erro foi Porto Timonense e Benfica não estou em erro mas eu posso já dizer. Não, não, não foi o episódio passado foi há dois episódios a gravar mil e um episódios de seguida né o episódio passado foi com o Braga perdemos 2-0 com o Braga em casa e ganhámos 2-1 ao Estoril e agora vamos jogar com o Famalicão. Bora lá vamos ver como é que a gente se faz safar eu quero regressar às vitórias por isso bora siga 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 Olha o Banza Banzaei Ah Senhor Olha ele aí a pauta do dia Olha quem a gente está mostrando Olha quem a gente está mostrando É o artilheiro do campeonato No processo do processo Porque o processo do processo é processo do processo Estamos em Famalicão, amigos Famalicão Eu sou o Gustavo Villani Acompanhado por o Flamalicão Bora lá, equipa Vamos limpar o Famalicão Eu espero um jogo aberto, com os dois times jogando em direção ao gol Nada de retranca Joga pra trás Pode vir bola cruzada Tentou afastar a bola cruzada Derrota em perigo Atenção Atenção É isso, velho Já passamos a metade da temporada E tem uma turma brigando na parte alta pelo título, Caio O campeonato tá pegando fogo Ainda tem muita coisa pra rolar e a disputa lá em cima Tá acirrada Não é hora de tropeçar, Villani Caio, tem gente que pagou o ingresso só pra ver esse cara jogar Villani vai ter que ter marcação especial nele É um cara fortunista E tá cansado de fazer gol Tanto que é o artilheiro do clube Sou o artilheiro do clube e do campeonato, né Se não tenho erro ainda A bola passa de pé em pé Tentando a chave pra cima Retoma na área Boa, boa pra defesa É isso O cabrão não larga Chega, sol a bola Anda lá, Tondela Batão Bateu curto por ali mesmo E não conseguiu afastar o cruzamento Tem perigo ainda Pela equipa Conduz na moral pro ataque Dá a bola de volta Domina a toca Não está mais comigo Toque de bola envolvente É no campo do adversário Olha o gol Ganho da triga Ganho da trigaira O tempo de reação é mínimo Mas ele chegou na bola Que pesaça Escanteio que é curto Retoma uma bola na defesa Uma bola A torcida faz barulho Esse escanteio é a primeira chance que o time tem De desempatar o jogo em muito tempo Voltar o aposto da bola Vai jogar pra trás Mete aqui Alves Bolo Prepararam Vem atrás Pescar Vendo a boica No replay Dá pra ver que o goleiro toca na bola Só não tocou forte o suficiente Pra evitar o gol Vindo gol do jogo em perante Para a contela Eu confio No placar um a zero Antecipa Corta o passe Alves Corta a defesa na área Jogando em casa Com a torcida a favor O time fica mais tempo com a bola Mas eles não sabem o que fazer direito Com toda essa posse Por isso estão atrás no placar Vão ter que buscar uma reação Já lá foram mais quantas vezes Arbitragem confirma Mais um minutinho de acréscimo Apita o árbitro Intervalo de jogo 1 a 0 no placar Daqui a pouquinho O segundo tempo Bora Tá difícil Colocar a bola na casinha Caio Eu queria ter visto Mais alguns gols É só o primeiro tempo Amigo Eu também Eu tenho certeza Que o Eu também tenho a certeza Eu também tenho a certeza Sim tenho Não acordamos Não acordamos Mas vamos já O primeiro capítulo Bora pro jogo Até Stahls Toca a bola De Pente Com paciência 1, 2 Recebe Devolve Pode cruzar Tem espaço Tentou cruzar Pra trás A imprensa toda Tava aguardando O final dessa novela Contratação confirmada Torcida animada Só falta marcar a estreia Caio Tudo confirmado Vilani E a torcida já pode esperar O jogador Fazer a sua estreia Com a camisa do novo clube Vão rodando a bola Tentando um bate Galho da Trigueira Por que é que nós não jogamos assim? Não sei Cada um É só tirar o gol, né? É só tiro de meta Tava de olho Deu bote Senta esse picorta Valeu a pressão Intercepta no ataque Errou Errou Feio a marcação agora Chega bem Pra mandar o cruzamento Pra longe Tava quase Vai carregando No ataque É o Trigueira Finalização Foi de muito perto Vilani Ele foi bem demais Preferiu a bola curta Um pouco Olha o cruzamento Pra trás Dois mil gais Ali Alivia a defesa Afasta dali Esconde a bola Protege Talbot Tira a bola A defesa fechada Faz o gol E não tem outro jeito Por isso eles tocam Pra achar o espaço Foi bem Bloqueou o cruzamento Dois mil gais Atenção pode vir o perigo No ataque Atenção pode vir o perigo Atenção pode vir o perigo Atenção por cima Atenção por cima Gol Aço Vilani E que passe Foi esse Na medida Pra chegar batendo E estufar a rede O FIFA A bola volta A bola volta a rolar E o placar É de um a um Ainda tem jogo Ainda tem jogo Dá tempo pra mais um ataque Pra tentar ganhar hoje Ah Grande roubada Na defesa Na defesa Na defesa E a bola volta a rolar A bola volta a rolar Finalização muito forte E saiu raspando a trave Levou muito perigo Está lá a equipa Sobe a placa, mais dois minutos E o time vai descendo Querendo a vitória, pode ser a última bala do jogo Antecipo, corta na área Está aí O apito final Deu empate lá no canto alto Ah meu Deus, continua A série de empates Vamos a melhor em campo Sabe-me a pouco Sabe a pouco Este empate sabe a pouco Se ainda fosse contra um grande Ah Empipo ao cavalo O que é que é isso? Empipo ao cavalo Bem a condição já está Agora é o espaço Curva e visão de jogo E o cruzamento Então é dois aqui Visão de jogo E a gente bota já um aqui Ficamos já com o cruzamento melhor E está feito Bem, vamos receber o Belenenses Bem, vamos receber o Belenenses E seja o que Deus quiser Para você ligado E na tela da EA Esporte E na tela da EA Esporte E na tela da EA Esporte Vamos receber o Belenenses E na tela da EA Esporte Vamos fazer o Bucato Fica aqui com a gente Que é diversão garantida Olha, Guga Eu só não quero 0x0 Porque ninguém merece, né? Que seja um jogo com muitos gols aqui. Se tem campo, ele carrega. Está buscando o escuro ainda. Vai perder mais a defesa. O time recupera a bola. E a torcida sente o bom momento. Joga junto. Mais a ponte defende o goleiro. Cabral. Escanteio cobrado. Atenção. Vem mais um escanteio. Escanteio cobrado. Atenção. Atenção. Parteio. Gol. É do Coréia, não é do Corxo. Condelations. O gol começa aí, Vilani. Olha no replay como ele busca o lado oposto do goleiro. Deu rebote. E o adversário estava no lugar certo. Na hora certa para aproveitar e fazer o gol. Eu confirmo. Placar um a zero. Atenção. Bruno Ferreira. Bruno Ferreira. Chamado à recepção. Tem uma chamada urgente do seu filho. Obrigado. É. O pé da mãe. Não deram indicação ao chaval. Não, mas agora não saímos daqui, é. Sem precipitação. Rodando a bola para tentar empatar. Corta o passe. Para o ataque adversário. Não deram indicação. O guarda-reservo ter Iman na porra das mãos. Bateu esse canteiro. Como? Ah. Vai descendo com a bola. Afasta mal o cruzamento. Chega o perigo. Ah, fora do chão. Não vale mais nada. Subiu ao bateio. Claríssimo, Caioba. Faltou um pouquinho de sincronismo. A movimentação para voltar da linha de impedimento, de trás da defesa, até que era boa. Cabrão. 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 Linda empiada de gol. Linda defesa. Merda. É intrigueira. Tentativo de cobrança curta. Tentativo de cobrança curta. Mesmo jogando em casa, o time fica menos com a bola. Mas está vencendo, porque soube aproveitar as chances. O problema é que oferecer o jogo, como estão fazendo agora, pode ser perigoso. Parou, parou, parou. Parou de jogo. Falta aqui. Saiu antes de impedimento. Não ganhei, Johnny. Que é isso? Ah, cabrão. Pode levantar da área. Ah, não entrem. Quer que alguém entre para meter a bola à entrada da área e não faz. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Está na tela. Toca. A defesa corta. O árbitro apita, pede a bola. 1 a 0, placar está magro até aqui. Intervalo de jogo. Caio, Caio. Ah, se Caio, caís, quantas? E fosse embora para casa. Bora. Siga. A pita, o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Concentrativo aí. Bora para o jogo. O jogo. O jogo. O jogo. Alves. Pode vir, bola na área. Tomou o bloco do zagueiro. Interceptar o cruzamento. Bola direto. Viaja para o guarda-redes. O cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo. Corre a boca pequena que o Benfica está de olho nesse cara. Pode pintar a proposta a qualquer momento. Vamos esperar para ver se realmente vai se concretizar essa história, Guilherme. Sempre tem aquela cavada do agente, do jogador, do clube. Vem descendo em direção ao gol. Cruzamento bloqueado. Parou na marcação. Alves. Vem descendo em direção ao gol. Espetáculo na defesa. O que você vai ter essa aí? Desce para o ataque. Não sai o ataque. A bola é da defesa. Chegou para fazer. Gol! Chalamorce. Vamos voltar às vitórias se vocês quiserem. Anda, Rafa. E o Rafa, Barbosa. Para começar o jogo, 2 a 0 no placar. Vai lá, que é tua, velho. Deixa eu correr. Uma boa. Posse de bola retomada. Olha a merda. Cruzamento para trás. Perde o gol. Ela passa. Era a chance para voltar para o jogo, Caio. Filane, mas esse tipo de oportunidade dá moral para o time e aumenta a confiança. Se eles continuarem insistindo, quem sabe não venha a recompensa. Ah, não salte. Oh, que merda. Oh, que entrega a bola de presente. Chega bem na área de borda. Tempo de bola ruim. Saiu bem, pega a bola. Sem problema. Também está a dormir, deste. Vai virar um pandemônio, vai. Acordem para a vida, Condela. Agora tem que ser procurada na raça. Só falta um no setor. Pedro Nuno. De olho no placar. 2 a 1. Quem tem a bola tem duas, três opções de passe. Na roda, colocando o adversário na roda, Caio. Abulhete de ver. Estão mostrando um toque de bola fantástico. Chega a marcação alta no setor defensivo. Ah, que ela também está lá a dormir. Acabou, ganhamos. Agora é sem tempo. O placar apertado mostra a dificuldade do jogo. Já não era sem tempo, meus amigos. Já não era sem tempo. Não era sem tempo. Não era sem tempo. Próximo jogo, próximo episódio, iremos ao dragão. E estamos na luta, não é? Precisamos de pontuar urgentemente. Precisamos de pontuar e correr atrás da prejuízo. Agora é conseguir pelo menos ganhar todos os jogos até ao fim do campeonato. Temos que ganhar tudo. Para ver se a gente ainda chega ali pelo menos ao quinto lugar, não é? Aliás, eu ainda apostava no quarto. Se nós ganharmos os jogos todos até ao fim, eu ainda aposto no quarto lugar e vamos até às competições europeias. Caso contrário, sacode. É assim a vida. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado. Já sabem como é que é arrebentar com o like. e subscrever o canal se não são subscritos. Partilhem ao canal com a vossa família e amigos. Às 18h vamos ter mais um episódio de Eurotrack Simulator 2. Fiquem por aí. Estou aqui com vocês. Foi o Ruben Alves Beca. Até já. Fui. Obrigado. E aí